Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal. No vídeo anterior, quem tá acompanhando aí viu que não teve muito o que fazer, né? Nós estamos subindo pra montanha novamente aí, vamos ver o que a gente vai encontrar lá no topo. A ideia é esculpir a runa que nós pegamos lá no cofre de Tyr pra abrir o caminho secreto aí pra Jotunheim. No vídeo anterior, cara, uma coisa que ficou um pouco complicada aí, né? E até chata, é a personalidade do Atreus. Mano, o moleque tá sinistro, tá que tá com essa ideia de eu sou um deus agora e ninguém pode comigo. E vamos ver até onde o Kratos vai levar sua paciência tolerando esse comportamento do moleque, né não? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link pra acesso ao canal de cada um. Se você tá chegando agora, não conhece o meu canal, vai lá, dá uma espiada e se gostar do conteúdo, seja muito bem-vindo. Se inscreva, beleza? Vamos que vamos! Aqui, galera, eu já dei uma avançada no vídeo porque não tem muito o que mostrar, entendeu? É subindo a montanha e conversa barata, então vamos pro que interessa, né? Aqui a gente tá chegando já no cume da montanha pra encontrar o portal pra Jotunheim, como falei agora há pouco. Beleza, abraçadeiras. Aproveitando também aí pra agradecer a galera que tá acompanhando a saga aqui no canal desde o início, rapaziada, vocês são sensacionais. Brigadão de verdade. Lembrando que terminando a série a gente vai tentar fazer um speedrun aí numa madrugada, ver quantas horas a gente consegue terminar no Easy. Conto com vocês lá. Chegamos, ó. É aqui que vamos ter que desenhar. Ixi, que bruxaria é essa, moleque? Bom, vamos lá com o cinzel que a gente pegou, lá do gigante Tamur, né? E abrir essa porta de uma vez por todas. Aí, cara. É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Caramba! Putz, o Baldur! Cacetada! Vai, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Laga ele! Sério! Caramba! Baldo, deixa eles me levar no lugar. Eu posso... Cala, louca! Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É o menino... Que tem o cérebro. Nossa! Já era a entrada. Você quebrou o portão! Era o único caminho para Iropunheim. Seu filho da puta imbecil! Eita, pega! Filho da mãe! Filho da mãe! E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não está nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Meu, que moleque imprestável, velho! Que louco! Nossa! Que louco! Um dragão, velho! Com armadura ainda! Você não sabe quando desistir! Cara, que louco! Segundo round, né? Vem! Longe! Longe! Meu filho! Gente, que cena é essa? Que animal! Cara, eu odeio esses golpes, cara. Eu não sei o lado certo para atacar. Aí, ó. Você não vai me deter! Toma! Eu vou acabar com você! Porque você não morre! Cara, é difícil acertar a hora certa. Meu, como eu apanho com isso? E a vida comendo! Aí! Nossa, eu vou morrer! Eu não acredito, cara! Aí! Ah, até que enfim! Agora é minha vez, otário! E aí, tá! E aí, tá! Vixi, cara! Coitado do dragão! Vixi, agora! Que Deus abençoe esse escudo, né? Nossa, já era o dragão, mano! Quem ativou a ponte? Ei! Eu fiz uma pergunta! E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esbancar você por inteiro! Acabou! Será? Cara, essa trilha é sonora, meu! Solta agora ou eu mato ele, você sabe disso! Meu, que lambança! Que merda! Helheim! Caramba! Voltamos pra Helheim! Estou aqui! Estou aqui! Não se mexa! Você vai me ouvir sem abrir a boca! Eu sou seu pai! E você, menino, não está normal! Você está impaciente! Irresponsável! Desobediente! E descontrolado! Isso precisa acabar! Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu! Até que enfim Um toco, né, meu Tá mansinho agora, né Volte para o Kumi Como? Caramba, velho Encontre um meio de sair de Helheim Vamos lá, então Puto, que atraso de vida Veja um barco Vamos pra lá Só vai até metade do caminho do templo de Tyr Mas pelo menos vamos sair daqui Por milhares de eras mortais O guardião da ponte mantinha os vivos longe Mas agora que você arrancou o coração dele Aqui estamos Não é engraçado como as coisas mudam Né, não? Os piores bichos de gelo Que tem são esses Escudo, cara Fui Fui Garoto No for you No for you Vem Caramba, tem um monte Bom, que sim Vem 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 Fui eu, sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente consegue. Viva esse garoto. É o que falei pra sua mãe antes de negar ela de jeito. Não, fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. É. Precisamos continuar. É. Que bizarro. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Helheim. Criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel. Ou quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Eu meti a gente nisso. Mas vou nos tirar. Seja quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Eu preciso me concentrar. E agora, cadê o outro vento? Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. Ué, cadê o outro vento? Não sinto os meus dedos. E se encher os dois receptáculos. É isso que eu estou tentando fazer. Cabeça. Ali, ó. Pronto. Eita. Um viajante. Já meteu o pau sem dó. Nossa, olha a minha vida. Defendendo ainda. Tomei. Caramba. Já deu pra perceber que aquele golpe. Que ele concentra, né. E mete a espada no chão. Mesmo defendendo. Se você estiver perto. É dano na certa, cara. Quase que um hit kill. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui também é difícil de escapar. Nossa, errei feio, hein. Caramba. Caramba. Sai. Tá quase estourando a armadura. Caramba, cara. Vai devagar, hein. Aí, ó. Já é. Meu, fui de encontro, mano. Tá quase. Mas eu ainda posso morrer, cara. Ó. Nossa. Vai, só mais um. Só mais um. Quase ainda que eu morro. Beleza. Esse cara é ossudo, velho. Como é que eu pego aquele baú? Não. Aqui. Aqui. Olha o cara ali em cima. Bate nele, Atreus. Olha, moleque. Não faz nada. Acho que tá bugado. Não dá dano. Beleza. É ele mesmo, olha lá. Fica escondido aqui. Escuta. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eu sou sua mãe. Eu não tinha o direito. Puxa. Não sinto sabor. Não sinto cheiro. Eu nem sinto a temperatura desse lugar. Comer. Beber. Mulheres. Tudo acabou. Mas você não acabou. Mas você vai sentir dor novamente. A morte não pode mais te afetar. Você prefere morrer? Do que não sentir nada? Sim. Sim. Eu prefiro morrer. Tire isso de mim. Por favor. Por favor, tire isso de mim. Não funciona. Não funciona. Isso aí. Você toca. Vai. Não. 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 Isso pode ficar certo. Juro. Confia em mim. Eu sei. Não. Não. Ah, não sei, pai. Vamos, chefe. Vai, vai! Vai logo! Sim, eu... Covarde. Quando ele falou que não sentia nada, ele não sente nada mesmo. Não é só dor, o cara não sente nada, é nada. Imagina estar amortecido 24 horas, o corpo inteiro. Caramba. Não deve ser legal, não. O que você fez comigo? O que você fez comigo? Freia é mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? Não. Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está... Vamos falar... Caramba, velho. O Baldor é filho da Freia. Maluco. Cara. Olha o rumo que está levando essa história. Eu vi que a voz daquela mulher que estava falando com ele ali em Espectro era conhecida, mano. Mas não estava lembrando. É da Freia, claro. Opa, aqui tem um fortão. Opa, aqui tem um fortão. Opa, aqui tem um fortão. Putz, que cara chato, mano. 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 Boa. Já era. Mágica. OUTERMUNO a fazer depois de se marcar. Temos que ir logo. Mano, era Zeus, né? Eu lembro que ele falou essa frase aí Quando a gente foi enfrentar ele no God of War 3 Vou ter muito a fazer Depois que te matar Meu, que legal Esses easter eggs, né, cara Muito bom Ah, acho que não dá pra navegar Vai servir E agora? Me dê espaço pra trabalhar Você já fez o bastante Já atrapalhou bastante, né Ótimo! Mas não se esqueçam Esse barco só vai até parte do caminho O templo de Tyr fica perto do topo de uma cachoeira enorme Infelizmente estamos abaixo dela Ou seja, mesmo chegando lá inteiros Temos que dar um jeito de subir a cachoeira Os Vanir fizeram o maior navio do mundo E ainda pode voar Skiv Blavnir? É, porque foi feito pra voar Esse aqui não Seja como for Esse é o barco que temos Você fica Estamos presos Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi Pelo menos o fogo tá aquecendo E agora? Você vai cortar? Passa pro seu pai Aquele bicho esquisito ainda tá lá Parado Você cortou e soltou as velas E agora? Você vai abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? Nós vamos subir O calor do fogo A gente tá flutuando mesmo E presos de novo Não faz muito tempo Fique no barco Eu nem acredito Você fez um balão enorme Muito louco, não é não? Ah, que beleza Esqueço que tem que O Atreus atirar flecha nelas primeiro O Atreus atirar flechas 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 nelas primeiro Meu, que carniça Toma choque Chupa, Kratos É verdade, cara O moleque tá desnorteado, mano Vai causar problema Pra ele mesmo, futuramente, se continuar Assim, né, não? Esse é massa, hein? Não, não, não Não, não, não Tava muito óbvio, né, só eu que não via Burrão Tem que subir mais ainda Não, não, não Pai é pai, né? Sabe que o moleque não vai fazer diferença nenhuma Deu certo Fuja de Helheim Caramba Caramba Meu, da onde surgiu você Estão extinguindo fogo 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 Eita Eita, corta o cara Nossa, apagaram o fogo aqui mesmo Eita, corta o cara Meu, essas alminhas são os piores São fracos, mas eles ganham na quantidade O grito do Mimir Muito bom Estamos livres Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, está um tiro Se mantivermos essa velocidade E o fogo não apagar Vamos chegar bem rápido, rapaz Não, os caras aparecem do nada Estão tentando apagar o fogo Do lado esquerdo Quer dizer, a bombarde Já está chegando Olha, bem em frente Estou vendo A sua esquerda E um ogro também Beleza Esse bicho é muito útil Beleza Não é um pouquinho Foi Vai, não pise na proa Ela vai quebrar Temos que tirar daquele arpão Vai, toma cuidado 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 com ele Chegou a hora, filho Veja só O que você fez Meu Cara, igualzinho Não joga Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Tem um plano Pula Plano suicídio, né? Que louco Esse era o plano Os dois são malucos Vamos sair desse reino Agora Se é que a gente não destruiu O jeito de voltar Vamos Vamos Não dá pra confundir o mal gosto dele Olha só isso O painel que faltava sobre Tir O din Deve ter roubado Por quê? Ele sempre tem motivos Eu posso olhar? Ora Mas que surpresa Por quê? O que significa? não faço ideia não é uma surpresa esse é o dia viajando de algum jeito pode ser magia mas o que os gigantes tem a ver com isso para fazer um santuário acho que não está muito claro o que são aquelas runas nos cantos não são runas símbolos de outras terras significam guerra sim como este aqui eu conheço bem os olhos eles são joias como os seus deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes e leve mais perto muito interessante o que é isso são projetos ocultados por tiro para que só ele tivesse acesso e os poucos em que os gigantes confiavam bem debaixo do nariz de o dia eu prometi levar vocês aí outro ai como assim cabeça disse que não tínhamos opções não entende cara o din nunca desistiu ea gente também não deveria ele sabia que tinha uma pista aqui mas nós que encontramos esse projeto é pra chave de alguma câmara que tire escondeu não sei onde vamos parar ou o que tem lá mas é um caminho e como faríamos a chave é melhor pedir para um anão aquele símbolo na porta do tempo é um monte de runas juntas paz unidade esperança e outras coisas projetado por ti ele mesmo fez essa porta então tudo indica que vamos sim conseguir entrar em outro raio só que agora por outro meio né ah tá amadurecendo né menininha sim sim pois bem é muito bom certo vamos voltar a midgard e ver como fazer a chave cadê aquele anão agora cabeça por que não contou que balder é filho de freia é mesmo fico chocado toda vez que ouço e ainda assim eu obviamente sei agora cabeça por que não contou que balder é filho de freia é mesmo fico chocado toda vez que ouço e ainda assim eu obviamente sei mas quando penso em balder e freia eu mas quando penso em balder e freia eu sim rapaz freia freia tu é cara cabeça vale o ponto fraco de balder balder é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica espera o que tá acontecendo ele foi feitiçado para não falar o que sabe é eu fui eu fui é isso mesmo quanto tempo será que isso faz desde que ela ficou com a minha cabeça ou na época que eu descobri a fraqueza do balder mimir sim rapaz você disse que descobriu a defesa de balder ah é mas balder é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica chega então existe um jeito se ele nos perturbar de novo vamos descobrir cara ele tá enfeitiçado cara a freia enfeitiçou ele agora faz sentido né ela lançou a maldição no cara pra ele não sofrer nenhum dano mais filha da mãe pode fazer isso é uma arma armadura ou algum instrumento de guerra já que sou o mestre disso não então esquece mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil eu ia estragar minhas ferramentas com uma soldagem com resíduo mineral uma das finas trocar o revestimento olha e onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral na última vez que vi minhas partes ainda enrijeciam ah mentira isso é como você precisei sujar as mãos ahahahahah bom não fica aí parado vamos nessa que? você? aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? ah bom por que não? o que? eu posso crescer também cuidado com o cabo deixa o pulso solto deixa o seu pulso solto preciso de mais calor é pra já você vai fortalecer mais esse aço? não precisa banhei três vezes em óleo de droga tá vendo? ah que criativo higiênico olha só que espertinho nunca é tarde pra um novo troco é? não mesmo aqui está não esquece isso que massa que massa e aí a e aí ah para de sorrir é bem perturbador É legal ver vocês juntos Mas a runa na sua marca ficou diferente Ah, é o preço por reforchar o que quebrou Eu sabia, vocês dois se amam Ah, corta essa mocinha, assim você me deixa meloso Da hora Não acham? Temos trabalho a fazer Encontre a porta misteriosa de Tyr Chaconóis Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Cara, que massa A história está muito legal Estamos chegando ao fim pelo jeito, cara Eu estou muito ansioso, vocês não? Se curtiram o vídeo, não esqueçam de avaliar E se possível comentar também Que isso ajuda bastante E se não é inscrito no canal, como falei Seja muito bem-vindo Vai lá, dá uma espiada no meu conteúdo E se você gostar, se inscreva Marca o sininho para receber as notificações E vem comigo, beleza? Um abração, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, valeu!